Na hora de colocar os seus filhos nas escolas, feita apenas com um pouco de boa vontade. Em tempo de aulas é importante perceber se as crianças têm problemas na fala. Corrigir eventuais dificuldades é fundamental para evitar problemas de aprendizagem. Acompanhamos por isso a primeira consulta do Denis, que está quase a fazer 3 anos e ainda não diz muitas palavras. E os pais preocupados resolveram procurar ajuda. Denis tem quase 3 anos. Foi pela primeira vez à consulta com a terapeuta da fala. Nós pedimos cá estar porque o nosso filho estava com atraso de fala. Então pedimos cá para ver se a situação era preocupante ou não. É através de jogos e brincadeiras que Joana tenta perceber as dificuldades do Denis. Isto é o? O fato. Denis entende tudo. Dá o pato, o pato. Dá o pato. Dá o pato. Vamos arrumar. É apenas trapalhão e muito preguiçoso a falar. Olha, o que é isto? O que é isto? Este. Ter um discurso como, por exemplo, que a terapeuta, a pata, a pata, a pata, a pata, ninguém entende nada, não é? Há muitos filhos que fazem isto com 3 anos. Agora, por exemplo, se for uma criança que disser bucha em vez de bruxa, ou se disser pai em vez de paraia, ou se disser cata em vez de carta, isto é normal, isto aconteceu, se com 3 anos uma criança diz sim em vez de sim, também já não é normal. É importante corrigir, mas muitas vezes são os pais que têm dificuldade em perceber se uma criança tem ou não um problema na fala. Ao um ano uma palavra, aos dois anos duas palavras, aos três anos três a quatro palavras, aos quatro anos quatro a cinco, e aos seis anos eles devem ter uma linguagem praticamente igual à do adulto. É muito importante trabalhar em casa, falar ao espelho, cantar e fazer rimas no banho. São ótimos exercícios para desenvolver a fala, porque falar é interagir com os outros. Como é que eu comunico com os outros, como é que eu me expresso com os outros, os outros depois não entendem o que eu digo, dizem que ele tem uma fala esquisita, pode haver de facto este perigo também de interação com os outros, e depois mais à frente então, na aprendizagem escolar e na aprendizagem formal da leitura e da escrita. Se temos, por exemplo, uma criança que entra para o primeiro ano a dizer lalanja em vez de laranja, isso pode ser um problema. Em Portugal, 5 a 7% de crianças têm dificuldade na linguagem. Quanto mais cedo se corrigir, melhor.